Oi gente, boa noite. Oi Bárbara, oi Fá. Oi pessoal, boa noite pra todo mundo. Oi gente, oi Debbie. Chegou a hora Debbie. Oi pessoal, boa noite pra todo mundo. Vamos ver enquanto o pessoal tá entrando, eu não sei se eu consegui colocar o título. Deixa eu colocar o título aqui da da live e tentar pinar. Vamos ver. Só um minutinho, gente. Ok, deixa eu ver se eu consigo pinar. Vamos ver se o doutor Baima aparece. Pronto, acho que eu pinei o título, né? Deixa eu dar um recadinho pra vocês, pessoal. Hoje é o primeiro dia que a gente tem uma live com um médico do protocolo, né? Na verdade, é a primeira live com um convidado. Então, o convidado de hoje é o doutor Carlos Baima. Ele é um médico do protocolo Coimbra do Nordeste. Ele é especialista em cirurgia clínica, urologia, também medicina da longevidade e se tornou médico do protocolo Coimbra em 2013. Eu não tenho certeza se ele foi o primeiro médico do Nordeste. Eu acho que ele foi, mas de qualquer forma, se não foi, ele é o primeiro médico que a gente convidou aqui pro nosso perfil. Ah, doutor Baima chegou! Doutor Baima, eu entrei um pouquinho antes pra dar os recadinhos. Peraí, deixa eu ver. Boa tarde, boa noite, doutor Baima. Boa noite, tudo bem? Tudo, tudo bem? Tudo bem com o senhor também? Muito tranquilo. Ótimo. Tá me ouvindo bem, doutor Baima? Perfeitamente. Que bom. Ah, eu acho que o senhor... Deixa eu ver, tá todo mundo ouvindo bem, gente? Falem aí, tá bom? Se tiver algum problema. Doutor Baima, eu não sei se o senhor me ouviu quando eu lhe apresentei, porque eu entrei um pouquinho antes pra lhe apresentar. Diz que o senhor é médico com especialidade em cirurgia geral, urologia, também em medicina da longevidade e que o senhor se tornou médico do protocolo Coimbra em 2013. É isso mesmo? Exatamente. Ótimo. Doutor Baima, então assim, eu vou querer entrar no tema da vitamina D e da imunidade por conta do coronavírus, né? Do momento que a gente tá vivendo, mas antes disso, se o senhor pudesse dar um histórico pra gente da sua jornada na medicina e principalmente como o senhor se tornou médico do protocolo Coimbra, porque há sete, oito anos atrás existia muito mais pressão, muito mais críticas, né? Dos médicos convencionais em relação ao protocolo. Então, assim, como foi que o senhor descobriu o protocolo e decidiu se tornar um médico do protocolo Coimbra? Bom, desde a infância, eu só imaginava ser um médico. Sim. Tanto que eu fiz vestibular em uma época onde tinham opções, era um vestibular que era unificado e você colocava três opções. Eu só coloquei medicina. Eu só faria se fosse medicina. E ninguém fazia muita fé em mim, não, mas eu tava estudando escondido. Aí passei. Cumpri os seis anos sem dever uma cadeira. Fiz o concurso pra cirurgia geral, residência médica e depois pra urologia. Foram quatro anos ao todo. Sim. Já nessa época, eu notei que eu não era médico de centro cirúrgico, eu não era médico de sala de operação. Eu era médico de investigação. Sim. Então, eu fui fazer uma sub-área de urologia chamada urodinâmica. E passei muito tempo nisso daí. Dez anos como urologista e dez anos como urodinamicista. Eu só fazia exames. De repente, eu mais ou menos vim em 2011, 2012 e eu tava querendo largar a medicina. A medicina convencional. Não, eu vou empresariar alguma coisa aí, vou montar um estacionamento. Quero saber disso mais não. Eu não vejo razão pra fazer isso. Mas, doutor Banho, mas por que que o senhor se sentiu dessa forma quanto à medicina? 90% do dia a dia de urologia é muito cansativo e repetitivo. E eu notei que eu tava programado. Protocolos foram colocados na minha cabeça. Protocolos da indústria farmacêutica. A verdade é essa. E que eu agia conforme o protocolo. Eu agia conforme a sintomatologia do paciente. Nunca me aprofundava. tinha alguma coisa padronizada. É. Então, eu era, eu me senti um instrumento na mão de empresas e de pessoas. Eu não queria fazer isso mais. Porém, nessa época, eu conheci o doutor Ítalo Rachid e fui fazer o curso de longevidade. O curso dura cinco dias, são 12 horas de aula por dia. Esse curso de longevidade e fisiologia humana avançada, esse curso mexeu comigo. Mexeu porque eu vi outra coisa. Eu vi que a gente poderia mergulhar profundamente e evitar que o paciente ficasse doente. Porque o que que acontecia? Eu era um mero, quase que um mero espectador da doença do paciente até ele chegar a mim e comunicar. Olha, eu tô lascado, eu tô assim e tudo. E agora eu vou ver se eu dou um jeito. Sim. Então, não era uma medicina preventiva, né? E nem que desse qualidade de vida pro paciente. Pois é, mas eu imaginava que isso não ia causar tantos dissabores com os colegas. Tanto que eu tenho certeza aí que tem uns dez colegas ou todos que não falam comigo mais. Por causa do protocolo? Hã? Por causa do protocolo? Por causa da medicina da longevidade? Por causa do protocolo? Sim. Sem dúvida alguma. Bom, aí então, no primeiro congresso que eu fui de medicina anti-envelhecimento, que a gente não pode usar esse termo aqui, de repente, num sábado, tinha uma aula lá onde tinha gente saindo pelas portas e tudo, pessoas em pé. Eu disse, poxa, o que é isso daí? Então, eu entrei na sala, naquele aperto e tudo, e vi o professor Coimbra dando aula lá. E fui ficando cada vez mais interessado, mais interessado, mais interessado. No final de duas horas, eu disse, é isso que eu quero fazer. Ah, que bacana. Então, eu procurei ele. Muita gente falando com ele, ele saiu como se fosse uma celebridade. Isso já em 2012. Super sabe. É, médicos super encantados com ele. A aula dele foi uma coisa, assim, maravilhosa, espetacular. Pois bem, e me lembro exatamente como foi. Eu fiz chegar a ele um recado com meu nome, com meu e-mail, com meu telefone, dizendo que eu gostaria muito de fazer essa área. E se ser urologista era um impedimento para isso. Não tive resposta durante um tempo. De repente, eu recebo um e-mail dizendo o seguinte, que eu fui aprovado para o estágio. Isso foi numa sexta-feira e eu deveria estar lá na segunda, às oito horas. Amanhã. Lá na Avenida Diogo. No dia seguinte? Não. Eu recebi na sexta e na segunda, eu teria que estar lá. Sim. E era uma época que tinha muitas viagens, né? Quer dizer, os aviões abarrotados de gente. Mas eu consegui e fui. E eu passei uma temporada lá e eu fiquei encantado. Eu voltei encantado, voltei pegando fogo. Sim. Querendo fazer tudo. Eu era o único médico do Norte e Nordeste que estava fazendo isso. Isso. Quando eu lhe apresentei, eu não tinha certeza se o senhor tinha sido o primeiro médico do Nordeste. Mas foi, né? Do Norte e Nordeste. Eu acho que eu fui. Porque tinha um médico em Fortaleza que ele usava vitamina D, mas não em altas doses. Usava vitamina D para doenças autoimunes, mas não em altas doses. Ele não tinha feito curso. Eu me lembro desse médico. Sim, me lembro. Um acupunturista. Então, eu comecei e, como sempre, eu começo tudo enfiando o pé. Não tive medo. E logo nos primeiros meses eu já tive casos espetaculares. Então, isso me fez aprofundar mais. Antigamente, uns 5, 6 anos atrás, eu tinha uns 20% de autoimunidade e tinha uns 80% de medicina da longevidade. Isso não ocorre hoje. Hoje é exatamente o inverso. 80% do eu é autoimunidade e 20% relacionado com medicina preventiva de outras áreas. Inclusive, urologia também. Eu consegui trazer um pouco dessa medicina preventiva para dentro da urologia. Não deve esperar um câncer de próstata aparecer. Você tem que desconfiar que aquele indivíduo vai ter e você tem que bloquear. Sim, fazer a prevenção. Lógico. Perfeitamente. E, baseado nisso, eu metia as caras mesmo e comecei a atender. Sim. E comecei a ficar encantado. E o resultado era fantástico e tudo. Quanto mais o senhor viu os resultados, mais o senhor queria permanecer no protocolo, né? E me aprofundar, porque eu sabia que aquilo era o início de uma grande virada mundial. Porque acontece muitas coisas assim. Você começa fazendo, vai enfrentando uma resistência enorme, enorme. Num determinado momento, você cria uma massa crítica e começa a trabalhar por si só. Sim. É o que está havendo agora. Não tem muito como contestar o protocolo Coimbra hoje. Muita gente até aceita, mas de público não. Muitos médicos. Tanto que eu tenho muitos pacientes médicos. Médicos e médicas. Doutor Banner, eu, inclusive, ia perguntar isso para o senhor. Se o senhor nunca teve receio dessa pressão da classe médica convencional. Se não existia... Eu sempre tive curiosidade de perguntar isso para os médicos. Eu nunca perguntei para o doutor Cícero se não existe algo que eles possam fazer contra vocês, os médicos do protocolo Coimbra. Honestidade. Sim. Honestidade. Não. Que bom. Que bom. É um alívio saber. Mas isso aconteceu porque numa das conversas com o doutor Cícero, lá durante o estágio, eu perguntei, mas os médicos vão me odiar. Aí ele disse, você acha que eu sou o quê? Eu sou o neurologista mais odiado, talvez, do mundo. E nem por isso eu desisti. Isso acabou com o meu medo. Então, que bom. Que bom. A gente considera todos vocês, médicos do protocolo, muito corajosos. Agora, para ser honesto mesmo, medo, medo, eu não tive, não. Tive que enfrentar algumas coisas desagradáveis e tudo, mas eu estava e estou pronto para qualquer coisa. Sim, sim. E eu acho que cada vez vai haver menos resistência, né, doutor Bayman? Porque... Bom, não sei, ou menos ou mais, porque quando eles vejam que a coisa realmente funciona e que estão tirando pacientes da medicina convencional, talvez haja até mais resistência, né? Não sei. É. É mais resistência, depois menos. Agora a gente vai entrar numa segunda onda de resistência. Sim. É a resistência simplesmente porque funciona. Aí segue-se a isso uma coisa que eu considero um golpe. É formar uma molécula parecida com a vitamina D, que a vitamina D, por ser uma molécula natural, não pode ser patenteada, então ela não dá lucro. Claro. Então, formar um colecalciperol-X aí, uma modificaçãozinha e empurrar na indústria farmacêutica a preços altos. E já tem muita gente tentando fazer isso, né? Eu já vi muitos estudos sobre isso, tentando fazer uma vitamina D sintética que possa ser patenteada. Porque funciona. Isso. A vitamina D funciona. Não sei se vai funcionar. Claro. Agora, doutor Baima, falando, entrando então na vitamina D, como a gente tá vivendo um momento assim, especial com a pandemia, o coronavírus, eu não sei, pelo que eu tenho notado, assim, o coronavírus é algo que um dos legados dele vai ser trazer a vitamina D meio que pra primeira página das notícias, né? Assim, vai colocar em evidência, tá colocando em evidência a vitamina D. Então, assim, o que que o senhor diz, o que que a vitamina D realmente faz na imunidade, né? Depois a gente pode falar da autoimunidade. Na imunidade que era tão importante, assim, pra combater não só o coronavírus, mas outras infecções. Como é que ela realmente atua na nossa imunidade? Veja a encruzilhada que a gente tá agora. O coronavírus é um vírus envelopado, então mais susceptível à vitamina D, que sofreu uma mutação e parece que ele não estimula tanto o sistema imunológico adquirido, né? Que é o sistema imunológico específico e a formação de anticorpos me parece pequena e não muito duradoura. Aí a pergunta vem, e agora, gente? Não tem vacina, não tem remédio específico, sobrou o quê? Sobrou o seguinte, o vírus tá na dele, o vírus tá fazendo o que ele sabe fazer. Eu acho que o nosso sistema imunológico de 1985 pra cá vem apanhando muito, em virtude de muitas coisas. Poluição eletromagnética, poluição do ar, agrotóxicos, nível de estresse, entendeu? Alguns tipos de vacina e tudo. O sistema imunológico tá apanhando demais. Sim, no Brasil, principalmente com os agrotóxicos, né? Tem muitos que não são permitidos em outros países, né? Perfeitamente. A Bahia agora, recentemente, reservou bilhões de dólares pra indenizar agricultores americanos que sofreram com o glifosato, né? Que é o agrotóxico mais difundido mundialmente. Os americanos, a gente não. Vocês aí, né? Isso. Pra você ver como não é uma substância inócua. Isso fora as outras que a gente não tem ideia e que participam de alimentos. Alimentos que não são comidas. Ou comidas que não são alimentos. Ainda tem isso. É um problema isso. Ainda tem isso, é um problema. Então, da década de 90 pra cá, a taxa de autoimunidade aumentou muito. Tanto que doenças que a gente nem desconfiava que tinha autoimunidade, tem. Muito, doutor Boi. Mas, assim, eu lembro quando eu era criança e adolescente, pra gente ouvir que alguém tinha esclerose múltipla ou alguma outra doença, era uma raridade, né? E hoje, assim, nossa, é muita gente. Na minha família, acho que tem umas quatro ou cinco pessoas com doenças autoimunes. Então, assim, muita gente tem doença autoimune. Olha, não faz três meses, uma senhora que toma hormônios tiroidianos, ela, aos 70 anos, descobriu que tem Hashimoto. Eu acredito que ela tem Hashimoto, ó, faz tempo. Parece que o Hashimoto não é tão valorizado, mas é uma doença autoimune e é porta de entrada pra outras coisas. Sim. Certo? E normalmente o Hashimoto, normalmente não, é pelo menos boa parte, às vezes ele vem acompanhado de outra doença autoimune, como dermatite atópica ou vitilíngo. Essa aplicação existe, existe, e você vê no seu dia a dia isso daí. Isso, é o que a gente vê nos grupos. Geralmente a pessoa tem Hashimoto e uma outra doença autoimune. E o que eu tô vendo também agora é em relação à prótese, a mária, principalmente. Pessoas que estão tendo reações autoimunes, talvez tivesse uma genética propícia a isso, e o gatilho foi a colocação de uma prótese, ou um preenchimento, ou qualquer coisa desse tipo. Certo. Chamado síndrome Asia, né? Ou Asia, né? Causa uma reação, né? No organismo. Exatamente, uma reação tipo autoimune mesmo, autoataque. Mas isso só acontece, Dr. Berman, porque os níveis da vitamina D são baixos, né? E outra coisa, a vacinação, ela não é tão eficaz quando você tem nível de vitamina D baixo. Eu fico preocupado em uma vacinação em massa com nível de vitamina D tão baixo quanto tá. Não adianta vacinação, não adianta antibiótico, não adianta antiviral, antifúngico, se o seu sistema imunológico não tá regulado. Explica um pouquinho pra gente, por que o senhor fica preocupado com a vacinação se o nível da vitamina D está baixo? Que tem muita gente assistindo que pode não entender. A vitamina D não é uma vitamina. A vitamina D é um hormônio, talvez até muito mais coisa. É uma substância que eu diria a substância do milênio. E, infelizmente, ela foi batizada de vitamina. Aí fica aquela coisa estranha. Como é que eu vou tratar uma doença grave com uma vitamina? Mas não é vitamina. E ela é a controladora mó no sistema imunológico. Fim de papo. Se você vai fazer qualquer trabalho com o sistema imunológico, seja ele com vacinação ou não, você precisa que ele esteja, pelo menos, num nível que a gente chama de tolerante. Porque quando ele tá acima desse nível tolerante, ele gera doença autoimune. Ele é hiperreativo no sistema imunológico. Qual seria o nível tolerante? O nível tolerante é o seguinte. Eu vou ver se eu consigo simplificar. Você come alguma coisa que te faz mal. Seu organismo não aceita. E, quando ele entra no intestino e é absorvido, o sistema imunológico pode fazer três coisas. Pode dar a mínima pra ele. Pode vigiá-lo e acompanhá-lo. Ou pode atacá-lo violentamente. O próprio ataque exagerado leva você pra uma condição de hiperreatividade autoimune. E essa hiperreatividade imunológica, o próprio organismo ataca o corpo. Porque se eu tenho uma formiga como atacante e utilizo um canhão, eu vou matar a formiga, que é o agente agressor, mas eu vou estragar os meus tecidos ao lado. Ou sistemicamente. Porque o ataque foi desproporcional, quer dizer, a defesa minha foi desproporcional ao ataque sofrido. Isso. Então, a vitamina B coloca você numa faixa de tolerância ou uma faixa de normalidade. Porque, afaz isso também, você pega uma gripe e sofre semanas e semanas e semanas. A gripe deveria durar três dias. Isso. Quem toma vitamina B e tem um nível bom, sabe que a gripe não passa de dois, três dias. Isso. E é o que ela deveria durar. O que é que tá havendo? Você tem uma gripe sete dias, o cara diz, olha, faz quinze dias que eu ainda tô tossindo e tudo. Então, esse sistema imune tá trabalhando pra baixo. Então, ele pode abrir portas pra infecções secundárias e outras coisas mais. Nem pode estar em cima, porque tem autoataque. Nem pode estar embaixo, porque não depende de nada. Certo. Então, a gente tem que estar nesse nível. Por isso que a vitamina D não é o imunossupressor, é o imunomodulador. Tá demais? Ela coloca no meio. Tá muito baixa? Ela traz aqui pro meio. Isso é chamado modulador. E modulador é diferente de supressor. Sim. Bem diferente. Então, doutor Boima, por isso, por exemplo, no caso do coronavírus também, parece que uma das reações do coronavírus é de que existe aquela chuva de citocinas. Quer dizer, é uma reação exagerada do sistema imunológico. E isso realmente seria até mais grave que o vírus. Então, talvez por isso a vitamina D seja tão importante. Pra regular, pra que não haja essa reação exagerada. A vitamina D é uma reguladora de citocinas, principalmente aquelas que partem do linfócito TH17. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o TH17 é um linfócito do tipo T. O H significa helper. Helper é ajudante, auxiliar. Tem o TH1, que combate bactérias, fungos e vírus. TH2, processos alérgicos e parasitórios. E o TH17, ele produz uma substância chamada interleucina 17. E a interleucina 17 é altamente inflamatória. Junto com a interleucina 6, e a interleucina 22. E elas dão início ao ataque de citocinas. A tormenta de citocinas. E qual é o elemento que regula o TH17? Bom, se você usar um corticoide, ele vai regular o TH17, ele vai suprimir. Mas ele vai suprimir o TH2, o TH1, o linfócito citotóxico, que combate câncer e tudo. A longo prazo, é uma má ideia. Certo? Sim, porque o corticoide a longo prazo. O corticoide pode ser até bom para salvar a vida, ou utilizar um estúdio e tudo. Mas a longo prazo é uma má ideia. Assim como qualquer imunossupressor ou biológico. Isso. E a vitamina D, ela não faz isso. Ela regula mais uma vez. Ela pega o TH17 e acalma. Isso. Mas deixa ele funcionando, porque ele é necessário. Sim, sim. Doutor Boima, quais os níveis que o senhor considera ideais para quem não tem a doença autoimune, para quem só queira fortalecer o sistema imunológico, igual no caso do COVID? Qual o nível de vitamina D que o senhor considera ideal para manter, para essas pessoas manterem? Quando eu vi, quando eu tive com o doutor Cícero, a minha percepção disso mudou. O Brasil é considerado normal acima de 20 nanogramas por ml. Muito baixo. Muito baixo. Lamento informar, você não está protegido contra nada. E se você tomar 800 ou 1.000 por dia, ou até 2.000 por dia, não vai modificar muita coisa. Principalmente se você tiver um quadro de autoimunidade. Aí é que não modifica mesmo. Ah, não. Aí não mesmo. Então, o normal seria considerado de 20 até 100. Então, olha, 20 até 100. Eu sempre trabalho no quartil superior quando a substância mais alta, ela propicia mais benefícios. Então, se a vitamina D mais perto de 100, ela propicia isso daí, eu pego 100, tiro esses 20, que é o mínimo, sobra 80 e eu quero ficar no quartil superior. Então, meu quartil ideal para que você esteja muito bem protegido, regulado, certo? Bem tolerante, é entre 80 e 100. Mas eu já vi casos de pacientes estarem com 60 e um outro médico, numa linha tradicional, pedir para parar a vitamina D. É como pedir para você parar de comer ou pedir para parar de respirar ou pedir para parar de tomar sol. Sim. A cardiologista da minha mãe, doutor Bama, porque ela mantém em 80. Ela toma 10.000 e fica em 80 sempre. E a cardiologista dela fica apavorada. Sempre que ela vê 80, ela pede para parar, para baixar. Aí minha mãe fala, pode deixar, vou baixar. Só que ela nunca baixa. Mas toda consulta é assim. Por que eu tomo 10.000 e chego a níveis de 107, 110? A minha esposa, ela toma 10.000 e chega a 170. Isso por anos a fio, gente. Se eu tivesse intoxicado, eu já teria morrido há muito tempo. E eu há 8, 7, 8 anos, eu não tenho doença. Não sei o que é isso. Eu sei que eu vou morrer um dia. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu tenho uma vida muito melhor hoje. Isso, exatamente. Eu queria falar. A gente vai morrer, mas a qualidade de vida é o que interessa, né, doutor Bama? Então, eu quero fazer só uma parte. Antes de entrar na autoimunidade, no protocolo Coimbra, eu não sei se o senhor viu um post que a gente colocou ontem sobre a cidade, uma cidadezinha pequenininha do Mato Grosso do Sul, Figueirão, que o prefeito, a Secretaria de Saúde, eles vão distribuir vitamina D para todo mundo. Então, eu queria só fazer uma parte, dar os parabéns para os envolvidos, o doutor Vinícius Guedes, que é um paciente do protocolo. Eu queria dar os parabéns para ele, porque isso tinha que ser algo que todas as cidades, todos os estados, todos os países, né, fizessem isso. Distribuir vitamina D gratuita para a população. Então, eu queria dar os parabéns para a Figueirão. E eu cresci no Mato Grosso do Sul, mas eu não conheço, a cidade deve ser muito pequenininha, eu nunca ouvi falar, mas estão de parabéns, gente. Mas grande nas decisões, né? Porque realmente funciona. Eu vou passar um dado aqui, eu não tenho nenhum paciente, nenhum paciente do protocolo Coimbra, ou não, mas que esteja tomando vitamina D, nenhum deles desenvolveu a forma grave. Ah, doutor Baima, eu ia perguntar para o senhor isso, sobre se o senhor teve algum paciente que teve o coronavírus. Não, vários, tive vários. Agora, a maioria durando dois, três dias. Sim. E revertendo muito facilmente. Uma delas teve um pouco mais de sintomas, porque estava numa fase de estresse muito grande. Um estresse conjugal terrível. Então, mas ninguém chegou a entrar na fase 3. Que maravilha, que maravilha. Eu venho até hoje. Incrível. Eu também, na minha família, não na família próxima, mas assim, os pais da minha cunhada tiveram, tomam vitamina D, 10 mil há muitos anos. A mãe dela não sentiu absolutamente nada, o pai teve uma gripe de uma semana. Então, tem alguns exemplos também de pessoas que tiveram com teste, testado, e foi bem ameno com os 10 mil. Minha irmã mora em Detroit, naquela região, no condado de... Não estou lembrado. Bom, ela passou 80 dias dentro do hospital. Ela é fisioterapeuta respiratória. Era quase que a intubadora oficial. E ela, nesse período de 80 dias, tomando 20 mil por dia, porque o médico dela lá aumentou de 10 mil para 20 mil. Sim. Tomando 20 mil por dia. Acho que tiveram três dias que ela teve uma diarreia, com dor de cabeça, e um pouquinho de deficiência de paladar e olfato. Mas ela não parou de trabalhar, porque, inclusive, foi na época que ela estava fazendo uma... Ela tinha um feriado e ela não estava participando e tudo, mas ela passou por isso em colome. E ela é uma pessoa de 54 anos. É. Podia ter sido muito mais grave, né? Ainda mais quem trabalha em hospital. Toda a equipe dela pegou. Toda a equipe dela pegou sintomaticamente. Ela teve um mau destaque. Ela nem sabe se foi Covid ou não. Certo. Não, é uma maravilha. Eu, desde que eu faço protocolo, faz 12 anos, eu já tive algumas gripes, mas é muito menos do que eu tinha antes, assim. É tão raro que eu já nem me preocupo mais. Geralmente, quando eu pego, é muito leve. É raro com intensidade menor. Sim. Isso, exatamente. Intensidade menor. Então, doutor Boema, então, assim, agora vamos tentar entrar um pouquinho no protocolo, senão, daqui a pouco, acaba a live e a gente não falou nada, né? Então, doutor Boema, qual é a diferença da vitamina D para a imunidade e para a autoimunidade? Porque, geralmente, quem chega novo nos grupos, nas páginas, eles não entendem por que que os níveis do sangue têm que ser tão mais altos do que o que é o normal, né? Então, assim, o senhor explica um pouquinho pra gente por que que na autoimunidade a gente precisa de níveis muito mais altos para regular o sistema imunológico. É fácil. É até fácil entender isso daí. A vitamina D, seja ela vindo de cápsulas ou gotas, ou seja ela vindo do sol, o sol, quando bate a sua pele, os raios ultravioleta, ultravioleta, D, eles transformam o colesterol em vitamina D3. Eu estou simplificando. A vitamina D3, essa transformada na sua pele, é a mesma que está na sua cápsula de vitamina D3, colecalciferol. O colecalciferol, ele biologicamente, ele não tem atividade. Ele não faz nada. Ele é a vitamina D inativa. Inativa. Então, está aqui. O colecalciferol entrou. Entrou no organismo. Por aqui ou pelo sol? Sim. Ao passar pelo fígado, ele vai ganhar o oxigênio e o hidrogênio. Isso é chamado de hidroxila. Sim. Essa hidroxila vai entrar no carbono 25. Aí vai virar 25 hidrox, vitamina D, ou 25 OH, vitamina D. Que é a vitamina que a gente mede no sangue, porque ela é muito mais barata e é mais estável. Sim. Mas ela continua sendo, vitamina D, aqui a 25 hidrox, ela continua sendo inativa do ponto de vista biológico. Ah, então, mesmo depois de passar pelo fígado, ela ainda é inativa. Ah, está vendo? Isso é muito importante de entender. Eu não sabia disso, doutor Baimann. Quem faz essa transformação da vitamina D para 25 hidrox, vitamina D, é uma enzima chamada 25 hidroxilase. E normalmente é uma enzima que não dá defeito. Vamos para a segunda fase. A segunda fase, essa 25 hidrox, vitamina D, que a gente mede no sangue, ela, ao passar pelos rins e pelas células do sistema imune, hoje a gente sabe disso, e qualquer um outro tecido, ela vai ganhar mais um OH, mais um oxigênio, mais um hidrogênio. Sim. Desta feita no carbono 1. E o que era 25 hidrox, vitamina D, vai virar 1,25 de hidrox, hidrox, o hidrox do fígado e o hidrox do rim e das células imunológicas. Sim. E vai formar 1,25 de hidrox, vitamina D, que é a vitamina ativa. Ah, sim. Quem faz isso é uma enzima chamada 1-alfa-hidroxilase. E essa enzima dá muito defeito, dá muito polimorfismo, polimorfismo genético da 1-alfa-hidroxilase, que foi descoberto lá em 2000 e alguma coisa, 2001 ou 2002. Então, quem tem uma imunidade normal, ele faz essas transformações normalmente. Por exemplo, ele toma 10 mil de vitamina D, esses 10 mil viram 25 hidrox e vitamina D, que não é ativa ainda, e vai virar 10 mil, dá 1,25 que é ativa. Esse é a pessoa que não tem autoimunidade. A que tem autoimunidade. Um exemplo. Isso. Toma 10 mil, transforma 10 mil em 25 hidrox e vitamina D, mas na hora de ir para a forma ativa, ela transforma só mil, digamos. Certo. Um décimo. Sim. Essas percentagens, elas são variadas. Isso. Depende de cada pessoa. Então, eu preciso encharcar o paciente de vitamina D inativa, que vai virar 10 mil hidrox, e vai pipocar, vai passar de 100. Mas ela continua inativa, porém, ela vai gerar só uma quantidade razoável de vitamina D ativa. Sim. E isso varia. Por isso que alguns tomam 30, 40 mil, outros tomam 300 mil. Isso. Isso. É isso que as pessoas... Porque a parte de conversão é muito baixa. Sim. É isso que as pessoas, às vezes, não entendem. Por exemplo, que tem pacientes que têm no sangue mil, dois mil nanogramas por mililitro. Assim, nível de altíssimo. Eu tenho aqui, olha. Eu tenho aqui de 4 mil e 900. Nossa, Mas a quantidade e o PTH dela nem baixou tanto. Sim. É por isso, porque essa é a vitamina D inativa. Então, mesmo que você tenha 10 mil no sangue, ela é inativa. O que importa é a vitamina D ativa na célula. Dentro dos pacientes de autoimunidade. E, claro, lógico. Isso não pode ser pensado como um paciente que não tem autoimunidade. Um paciente considerado normal. Não pode ser pensado assim. Entendi. Nesse paciente que tem a imunidade normal, tem um trabalho científico. Isso é trabalho científico. Não é chute, não. Que mostra claramente que uma pele normal exposta no horário correto, que é de 10 da manhã às 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, é a própria pele que produz entre 10 mil e 25 mil no adulto. Sim. Isso é trabalho científico, gente. Isso. Então, como é que eu vou tomar 800 Ui ou 600 Ui ou 1.200 Ui e achar que eu vou ficar bem? Eu não vou ficar bem. E o interessante, pescadores ou pessoas que trabalham no sol que não têm condições de ter um protetor solar e eu acho uma faca de dois gumes, ajuda, mas causa o problema também. Ela faz tranquilamente 170 tomando 10 mil. Sem nenhum efeito colateral, sem hipercalcemia, sem problema renal, sem problema hepático, absolutamente nada. O que eu preciso entender é que esse número de 100 é dado pelo ser humano. e eu fico, às vezes, bastante desconfiado que a grande área de cura da vitamina B é um pouco acima de 100. Sim, pode ser. Quer dizer, se algumas pessoas produzem isso normalmente, é porque talvez o corpo até precise um pouco mais do que isso. Esse é só um parâmetro. É. Mas, assim, na vida que eu geralmente... E o outro parâmetro é que a vitamina B faz uma gangorra. Isso. A vitamina B faz uma gangorra com o PTH, entendeu? Sim. Sim. A vitamina B baixa, PTH alto. A vitamina D começa a subir e o PTH baixa, mas não pode zerar. Então, você controla melhor pelo PTH do que pela própria vitamina D ativa. E é uma molécula muito estável. Sim. Agora, isso é para os pacientes do protocolo, né? O PTH é só importante para os pacientes do protocolo. Sim. Doutor Baima, no protocolo, tem alguma doença autoimune que o senhor tenha visto no seu consultório que não responde tão bem ou todas elas respondem bem ao protocolo? Em geral, elas respondem bem. Os maiores sucessos estão por incrível que você possa parecer em lupus esclerose múltipla e artrite reumatoide. É o que eu consigo imaginar, o que eu consigo ver. É um pouco difícil tratar vitilíquo, porque o vitilíquo ele não dói, ele aparentemente é benigno, ele pode ser só uma questão de estética. Isso é o que a gente pensa, mas não é. O vitilíquo ele é uma porta aberta para muitas outras coisas. E como ele não está com dormência, ele não está com cegueira, ele não está com dor de cabeça, não está numa cadeira de rodas, o que é que acontece? Ele tende a não seguir o tratamento. Então, eu não tenho grandes resultados com vitilíquo. E tenho... Porque não existe uma ameaça, né, imediata ao paciente. Assim, é. Pois é, mas toda doença autoimune que envolve pele tem uma relação muito íntima com emoções. Inclusive, o vitilíquo. Vitilíquo, psoríase, pênfigo, dermatite atópica e tudo. A dermatite atópica, para mim, tem dois extremos. Tem casos que demoram demais a responder e tem casos que respondem de um modo fantástico. A gente vê nos grupos alguns casos de psoríase que em um mês a pele está quase limpa e é inacreditável o resultado. A psoríase, mais uma vez, eu tenho 70% de ótimos casos e tenho 30% de casos resistentes. Sim. Mas, no conto geral, eu acho que 90% os pacientes melhoram muito. Para mim, o grande empecilho da melhora total dentro das possibilidades é o estresse. É o grande vilão do protocolo, o estresse. Dr. O que exatamente o estresse faz no sistema imunológico? Vamos falar em termos físicos, em termos de medicina mesmo. O que o estresse causa para impedir o progresso do paciente? Porque eu acho que é o que o Dr. Cícero fala, que os médicos do protocolo falam, esse é o principal vilão. Mas, é difícil para as pessoas aceitarem, porque aí as pessoas falam, ah, eles estão só me mandando uma desculpa, porque eu não estou tendo sucesso. Parece que o estresse vem do nada e do nada ele estraga tudo, mas não é assim não. Existe uma vitamina chamada B9. Sim. O nome dela é metilfolato. Folato vem de folha. Não é ácido fólico, ácido fólico é outra treta aí. É a sintética. É a sintética. Sim. Que não serve para seres humanos. É muito bom em camundongo. Para ser humano, não há essa conversão de ácido fólico e metilfolato. O metilfolato, como o próprio nome diz, tem um radical metil. Esse radical metil é carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. CH3. Esse radical metil é transferido para uma substância chamada SAMI ou S-adenosilmetionina. E esse radical metil, ele vai ser levado para um gene que está funcionando mal, por exemplo, não deixando a vitamina D se converter em ativa, vai levar para esse gene e vai se ligar a uma área do gene chamado promoter e vai botar esse gene para dormir. quem leva o metil até lá é a vitamina D ativada. E o metil, ele pega um gene defeituoso que não está produzindo, por exemplo, a conversão da vitamina D de inativa em ativa. Esse gene veio do pai ou da mãe. Um gene, ele fica de frente para o outro gene. Um do pai, outro da mãe. Esse gene está funcionando mal. O radical metil atua como um cadeado faz isso aqui. Sim. É meio que ele cobre o gene, né? Ele isola o gene. Ativa, bota o gene para dormir. Isso. Certo? E esse gene fica fechado. Muitas vezes você nasce com ele assim. Por isso, você só vai desenvolver doença quando você tem um grande estresse e o estresse faz esse gene abrir. Como? Bom, o gene é um manual de instruções. É uma receita. e a receita está escrita errada, não careça. O gene vai produzir a substância errada e não vai funcionar. Então, esse gene precisa dormir. E não é só em autoimunidade, não. É em outras situações também. Em câncer, talvez, Em câncer, outras doenças também. Pois bem, chegou o metil porque você tem B9 no corpo, porque você tem uma vitamina D que pode funcionar bem ativamente. fechou. Mas, digamos que, ao longo do tempo, você tem um estresse grande, uma perda familiar, uma perda financeira, situações familiares que nunca se resolveram e que se agravam. E normalmente é isso, certo? Ou relacionado com emprego, ou relacionado com profissão, ou relacionado com casamento, com relações, tudo. Quando isso começa a acontecer, o cortisol, que é o hormônio do estresse, começa a subir. E quando o cortisol sobe, ele destranca o gene. E o gene começa a produzir doença novamente, começa a produzir surcos novamente. O gene se expressa, né? Ele estava fechadinho ali e ele começa a se expressar. O cadeado é rompido e o gene agora vai fazer o que estava fazendo de mal feito novamente. Sim, sim. É isso que acontece. Então, a explicação é bioquímica. a explicação é material. A explicação não é uma coisa que vem exotérica, não. Isso é que é importante, que as pessoas acham que é uma coisa exotérica. Ah, eu estou mal, eu estou nervoso, então isso vai afetar meu corpo de uma forma misteriosa. E não é misteriosa, né? Isso existe uma explicação física do que acontece no seu corpo. E aí, o porquê que impede exatamente a vitamina D de agir 100% do potencial que ela tem, né? É, por outro lado, a vitamina B9, ela tem, ela vai ser formada, precisa de algumas proteínas, assim, ela vai ser preparada para atuar, precisa de algumas proteínas. E se tem polimorfismo, a vitamina B9, a deficiência dela, que é a metilpolar, não vai gerar neurotransmissores, mais um impacto em cima de tudo isso. Sim. Então, muitas vezes, você encontra um paciente com doença autoimune associado com depressão. Sim. E que, interessantemente, o antidepressivo não funciona tão bem. Certo. Pode até funcionar, minimizar os danos, mas não regula e não cura o paciente. Sim. Porque está faltando a vitamina B9. É que essa inflamação, exatamente, é que esse paciente pode ter uma inflamação em nível cerebral também. O TH17 começa a produzir citocinas e as citocinas vão criar uma tempestade no cérebro. E não é difícil que você associe isso à depressão ou à esquizofrenia. Isso já está relatado, gente. Sim. Toque, bipolaridade, autismo. É uma neuroinflamação estéreo. Não é uma infecção, uma neuroinflamação. Tem uma quantidade absurda de citocinas circulando no cérebro impedindo a boa comunicação entre os neurônios e gerando doenças psiquiátricas. Psiquiátricas. Porque, Dr. Boim, inclusive, já tem alguns estudos mostrando o efeito da vitamina D na esquizofrenia. Eu recebo muitas perguntas sobre a esquizofrenia ultimamente. E eu não tenho certeza se tem alguns médicos que já tratam a esquizofrenia com o protocolo ou com a dose fisiológica, se a dose fisiológica ajuda. O senhor sabe alguma coisa sobre isso, sobre a esquizofrenia? Bom, eu só tenho um paciente fazendo dose maciça. Ah. Como se fosse doença autoimune. Sim. DTH controlado e tudo. Ele conseguiu reduzir muito, era uma esquizofrenia de mais de 20 anos. Ele reduziu muito as doses de medicamento. Ele está mais sociável e ele está melhor. Agora, é um problema você enfrentar uma situação psiquiátrica com um psiquiatra atrás disso daí. Sim. Porque vai que acontece alguma situação tipo suicídio ou tipo uma ação e tudo. Está vendo? Olha, o doutor tirou os medicamentos dele, botou a vitamina D e ele agrediu fulano e tudo. Aí, o ideal talvez seja manter os medicamentos e complementar com a D para ver o que acontece. O ideal era que houvesse uma comunicação entre os médicos. Claro, seria o ideal. Já tem psiquiatra que leva isso em conta, viu? Ai, que bom. Já tem psiquiatra que quer saber da alimentação, da atividade física, espreita a vitamina D. Que maravilha. Que pelo menos tem médicos que já estão se informando. E isso é muito bom porque quando o doutor Cícero começou, em 2002, era raríssimo ter algum médico que se interessasse por isso. Dr. 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 Boima, assim, como o senhor falou que o principal vilão do protocolo é o estresse. Geralmente, os casos que não dão muito certo, geralmente, é por causa de estresse. O que o senhor recomenda para um paciente que talvez o senhor identifique que seja estressado e que não, por exemplo, passe um ano, um ano e meio e não está tendo? É difícil, né? Essa resposta vale ouro. Essa é de um milhão de dólares. Essa é de um milhão de dólares. Agora, imagina assim. Eu vou colocar por categorias. Sim. São sete anos de protocolo, são mais ou menos três mil pacientes. A maioria das situações de estresse tem a ver, é dentro de casa. Sim. É com marido, com filho, com pai, com parente. Ou no trabalho. Situação financeira também, né, doutor? É. Trabalho, finanças, família e relações. A maioria das vezes é isso. E às vezes são situações onde você não tem muito, por exemplo, não tem muito como atuar como um médico do protocolo. Uma paciente que foi abusada ou assediada. Então, a gente precisa se valer das psicoterapias, dos antidepressivos, dos tratamentos que tem comprovada são nisso daí. Também tem outras coisas assim escondidas. Por exemplo, um paciente que ninguém nunca deu atenção para ele, quando ele ficou doente, todo mundo deu atenção para ele. Então, inconscientemente, ele tem uma dificuldade de se desligar daquela doença. Quando ele vai melhorando, ele faz uma sabotagem para dar uma piorada. Entendeu? Isso acontece. É mais comum até do que a gente pensa, eu acho. Sim. Por exemplo, eu tive uma paciente que disse a minha cara, se eu ficar boa, quando eu vou fazer a perícia, eu vou perder minha aposentadoria. Pois era a coisa, se eu tivesse autoimunidade, eu queria perder minha aposentadoria porque eu estava curado. Sim. Entendeu? Então, eu não posso entrar na cabeça de todo mundo e não posso ajudar dessa forma. Agora, por isso que minha consulta dura duas horas e meia, três horas e eu converso muito sobre isso. Às vezes, você apaga isso daí, sabia? E o indivíduo muda completamente. Sim, um médico que se envolve, eu acho, essa é a diferença, um médico que se envolve, que conheça o paciente, que se interesse pela história do paciente. É diferente de uma consulta de 15 minutos e escute o paciente. que escute, exatamente, faz toda a diferença. Mas, doutor Boima, então o senhor recomenda psicoterapia, antidepressivo, eu digo porque eu tomo antidepressivo há 12 anos, desde que eu fui diagnosticada com esterose múltipla e me ajudou muito. Se a solução é essa, se a solução é essa, vai ser essa. Sim. Não tem problema nenhum. A questão é a seguinte, eu não posso conviver com um tratamento de propa-cola com o Imbra numa situação de estresse extremo. Sim. Não vai funcionar, vai queimar o método. Sim. O paciente vai criar uma expectativa extremamente alta porque criam. Claro. Eu recebo aqui mensagem cinco dias depois dizendo que não melhorou nada ainda, não melhorei nada ainda. Cinco dias depois, depois de ter explicado que a vitamina D vai levar de dois a três meses para atingir um nível razoável de controle da tolerância imunológica. Cinco dias depois, eu não estou, eu estou sentindo as mesmas coisas. a gente no grupo vê muito isso, a pessoa acha que é tão ansiosa que nem ouve o que o médico fala e aí no fim essa ansiedade acaba atrapalhando mais, porque é bem isso mesmo, é tipo, eu já estou fazendo esse protocolo há uma semana e ainda não senti melhora nenhuma. aí assim, como é que você vai explicar? Eu tive casos espetaculares onde com quatro dias de protocolo o paciente liga para mim doutor, eu sou outra pessoa. O nome desse paciente é Vinícius Souza, esclerose múltipla. Ele disse, eu sou outra pessoa. E esse indivíduo, ele que está comigo há seis anos, ele está ótimo, a cabeça dele é muito boa. Sim, sim, sim. Por outro lado, eu escuto muito, eu vejo histórias que se arrastam. E que no momento que o estresse entra, as coisas pioram, no momento que o estresse melhora, as coisas melhoram. Precisa entender que vitamina B não é mágica e não vai resolver tudo. É um conjunto de coisas. Isso. Coisas palpáveis e coisas não palpáveis. Sim. Precisa ser trabalhado o indivíduo como um todo e às vezes a família podinha. É verdade. Eu sempre, eu tento falar para as pessoas no grupo que os pacientes são os primeiros responsáveis pela sua melhora. Não é o médico e nem é a vitamina D. Tem uma prática que eu gosto muito de uma paciente, que é uma paciente americana e ela foi diagnosticada com sarcoidose neurológica. E ela fala que ela estudou, ela pesquisou o tanto quanto ela pôde. E aí, ela tomou as redes da doença, ela assumiu o controle porque ela sabia que ninguém mais podia assumir aquele controle. Nenhum médico, com ninguém. Então, eu acho que isso é muito importante a pessoa ter consciência de que ela é a primeira curadora dela, né? E depois vem os médicos e tudo mais. Mas a pessoa tem que se envolver dessa forma com o próprio tratamento, eu acho. É, eu costumo dizer que eu sou um orientador. O protocolo está aqui. Você não sabe como fazer. Eu vou ensiná-lo a fazer e vou acompanhá-lo para que você não corra riscos. Mas quem vai conduzir o carro da sua vida é você. Não sou eu. Isso, isso. A gente sempre tem que estar envolvida no tratamento. Não dá para abandonar assim, ah, o médico vai falar o que eu tenho que fazer. Olha, faz 12 anos, doutor Bama, que eu faço esse protocolo e é constante, assim, sabe? O meu envolvimento com o tratamento, com a minha saúde, meu estado emocional é constante e não vai acabar nunca, né? Porque se eu não tomo conta disso, não é o doutor Cícero que é o meu médico, né? Ou mesmo a vitamina D, os outros suplementos, eles vão ajudar, mas não são eles que vão me fazer ficar tão bem quanto eu estou se eu não estiver constantemente envolvida, né? Então, isso é que é o difícil nos grupos a gente dar essa consciência para as pessoas. Doutor Bama, agora sim, com a questão do estresse, porque realmente acho que é uma das coisas mais importantes, eu acho que faltam só dois minutos, doutor Bama, mas se o senhor puder responder rapidinho, tem algum suplemento, alguma coisa que o senhor recomende para os pacientes que ajude ou não? Aí no caso é terapia, antidepressivo? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu tive depressão severa, eu tomei remédios pesados, durante muito tempo, eu ganhei 30 quilos, eu tudo, e no momento eu disse, se eu tomo rédea da minha vida e vejo quem eu sou, aí eu fui fazer psicoterapia, sabe, pesada mesmo, e quando eu não queria ir, no dia que eu não queria ir, era o dia que era mais importante. Essa é uma coisa, se precisar de remédio, vá para o remédio, certo? Se você precisar... Doutor Bama, menos de um minuto. Gente, como passou rápido! Se você quiser continuar, eu vou. Quer continuar mais um pouquinho? Ou a gente pode marcar para um outro dia, o que o senhor preferisse. Pronto, a gente marca para um outro dia, porque eu acho que tem muita coisa ainda. Tem muita coisa. Olha, eu tenho uma folha dos dois lados, eu nem virei a página ainda, gente, tem tanta coisa para falar. Vamos marcar para daqui a uma semana. Vamos marcar, então, para quarta-feira que vem? Às 18h. Às 18h, o Doutor Bama vai voltar e falar só sobre o protocolo, gente. Aí, se vocês tiverem perguntas, mandem para a gente. Eu vou encerrar, porque faltam 13 segundos. Doutor Bama, muito obrigada por tomar esse tempo para vir aqui. Foi maravilhoso. Informações preciosas. Obrigada mesmo. Obrigado, um abraço. Tudo de bom. Abraço, gente. Boa semana para todos e até a próxima.